Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, tropa, continuando o vídeo de ontem e hoje de manhã, né galera, vamos continuar aqui no nosso servidorzinho. Bom, tropa, essa base aqui, ela é do TW10, né tropa, do Silvio lá, o ADM do servidor, galera, que criou o servidor pra gente. Eu fui descobrir depois, né tropa, perguntei pra ele que a base aqui foi ele que criou, né galera, esse modelo de base, três paredes, né. Só que eu fui raidar, né galera, e depois eu tirei um pinche e mandei pra ele, perguntando se era dele esse modelo, ou se tinha outra pessoa que já tinha também esse modelo de base, né tropa. Lembrando que esse modelo de base foi o Silvio que criou e ninguém consegue refazer ela, tá galera, a gente não sabe como que ela foi feita, tá. Bom, ali como vocês puderam ver, tropa, eu fui lá na base, olhar como que, que tipo de base que é, como que é a base pra eu poder raidar, né tropa. E depois eu volto na base e busco as bombas pra poder raidar, tá bom. Eu tenho esse modelo de base no blueprint, né tropa, então eu sei que ela é três paredes e três portas, tá. Então eu vou gastar nove bombas só nas portas. É quase que eu morro na bomba, olha que bugado, ó. Ela é uma parede dentro da outra só, só que é um bug meio esquisito aqui galera, que você tem que fazer. Olha, mais uma porta, é a última, aqui vai dar direto no loot. Já quebrou uma parede ali também, né. Não, acho que mais uma bomba quebra a parede também. Eu tenho que ir lá na base fabricar, galera, eu achei que, eu só vi dois cadeados. Eu imaginei que tivesse só dois cadeados, só duas portas com um cadeado, né, porque você ganha dois cadeados na missãozinha. Eu pensei, não, o cara colocou nas duas primeiras portas, né. Beleza, já voltei na base, já peguei o resto das bombas. Lembrou, né tropa, você tem que raidar sempre as bases vizinhas, tá tropa. Tô aqui com o meu arpão, né bem. Falando em arpão, galera, vou passar uma dica pra vocês aí, né, que eu vi no vídeo lá do VK, né tropa. Pra você conseguir muita peça, platinal. Se você tem preguiça de farmar rua, então é só assistir o vídeo lá, tropa, do VK, que você vai ver que dica insana, galera. Muito top mesmo. Vai ajudar muito vocês aí, galera, conseguir muitas peças, tá. Lembrando que eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui, tá bom tropa. Então já corre lá, bem. E pra quem não for inscrito no canal dele também, tropa, já chega lá se inscrevendo, bem. Já deixou aquele like que insano. E aquele comentário, né tropa, vim pelo alfa, tamo junto é nóis. Beleza, galera, vou levar esse loot aqui embora pra base. Senão eu volto, vou acabar morrendo no meio do caminho, né, que esse barulho de bomba, né bem. E os caras vêm louco atrás de bomba, né galera, pra poder pegar loot, né. Agora você não consegue mais travar. Você consegue travar, né, só não consegue deixar travado, né tropa. Aqui, galera, ó, tá vendo? Dentro da base você não consegue colocar gabinete. Nem mesmo aquelas estanchas, tá. Daí você vai colocar o... você tem que quebrar o teto pra colocar depois, ó. É dois tetos que tem que quebrar. Aí você coloca o gabinete pra lá de fora, quebra dois tetos, coloca o gabinete, aí depois você volta e coloca o teto de novo. Um ali e o outro mais aqui embaixo, tá vendo? Só que a estante não tem como, tá galera? A estante, mesmo você quebrando o teto, tentando colocar depois, você não vai conseguir colocar o teto depois de novo, tá bom? Aí ó, três paredes, galera, tá vendo? Olha aqui a pelona essa base, ó. E não tem fundação dupla não, ó. Não tem parede dupla, tipo, afastada não, galera. Fundação uma da outra, a fundação é junta, ó. Ó lá, ó, três tetos lá em cima e três paredes, ó. Olha que base a pelona, galera. Essa é a base mais a pelona que você já viu no leste, ó. Aqui só vai ter duas paredes, porque eu acho que quebrou uma com a bomba, né? Duas, é, aqui só tem duas. Mas porque eu quebrei uma na bomba. Aí ó, uma, duas, três. Três paredes, troca, três paredes. Aqui eu vou mostrar a parte de baixo, como que ela é pra vocês aqui, ó. Mas ela é muito apelona, galera. Essa fundação de fora, o certo é você o parla pra estil, tá, troca? Não esquece, bem. Aí imagina, galera, uma base dessa. Três paredes e três tetos, só no miolinho, troca. Só no miolo dela. Aí ó, três tetos aqui embaixo também, ó. Esse três tetos de baixo aqui, galera, é aonde que você consegue fazer o bug das três paredes, tá? Eu não sei exatamente como isso funciona aí, galera. Mas é assim que eu descobri outro passo pra vocês, essa coisa aí, insana desse bug, tá bom? Deixa eu só quebrar ela aqui. Acho que que quebrei o gabinete, quebrei. É porque cada fundação dessa, galera, tá segurando um teto, né? Cada fundação faz um teto. Voltando no servidor blood aqui, né, troca? Então acho que quebrar uma madeira, uma árvore dá pra fazer um gabinete. Quebrar ela de cá, ó. Cada fundação dessa tá segurando um teto, troca, tá vendo? E essa fundação é tudo juntinha uma da outra, ó. Só que ela não é colada uma na outra, troca. Você tem que colocar ela no olho, viu? Isso aqui demora horas e horas, troca, pra você conseguir fazer uma base dessa. Aí ó, você coloca a fundação alta aqui do lado, ó. E dá uma altura certinha de onde tá os outros tetos. É uma base muito apelona, galera. É a base mais apelona que você já viu, né? Aí imagina, três tetos e três pareis só no miolinho da base. E aí você vai e faz uma base gigantesca em volta dela, galera. Faz até fundação triangular mesmo. Faz uma base redonda em volta dela. Acabou, galera. Ninguém vai dar uma base dessa. Aí você lupa totalmente pra estilo, aquela parte ali. Onde vai ficar o loot. E aí acabou. Não tem mais como vai dar uma base dessa. É muito segura, galera. É muito segura mesmo. E o bom, troca, é que não tem como você dar dano em duas paredes ao mesmo tempo. Como você faz em parede dupla, né? Quando a base é parede dupla, fica aquelas frestas gigantescas, né, galera? E aí você consegue colocar a bomba no meio, entre as duas paredes. Você consegue dar dano nas duas paredes ao mesmo tempo. Então não faz qualquer diferença pra quem tiver raidando, né, troca? Só faz a diferença pra quem tá... Pra quem fabrica a base, né, galera? Pra você upar, né? Uma parede a mais. Isso já pra quem tá raidando quase não faz muita diferença. Você não consegue quebrar totalmente a parede, né, galera? Com a mesma quantidade de dano em uma, dá a mesma quantidade de dano na outra, né? Mas será que tem mais... Deixa eu ver. Uma... Duas... Três... Quatro... Né, quatro camas. Então ele tá solo mesmo. Achei que ele tava com mais alguém. Essa base tá um pouquinho meio longe da minha, né, troca? Mas eu fico na outra conta, dando liberação, galera. Procurando base pra raidar. E tentando nascer perto da sala de cartões, né, troca? Me ver qual que é a sala de cartões. Pra quando eu for fazer o cartão, eu já vou direto na sala com o cartão, né, troca? Não fica andando igual um besta no mapa procurando com o cartão verde, por exemplo. E chega lá na hora de fazer o cartão, chega lá o cartão azul, né? Então eu perco a viagem. E do jeito que eu faço, eu uso a outra conta pra tentar... Pra nascer perto das salas de cartões e ver qual que são as salas, né? É que eu vou deixar a luz travar, galera. Só que se eu morrer, eu vou perder, tá? Deixa eu matar as platinosas aqui. Toma, cuteladas. 110 na teta. Meu Deus do céu. Aí eu pôo a barra pra... Só faltava um pedacinho pra ele upar pra ferro, ó. E tinha forja queimando. Mas tinha uma forja queimando ferro só. Se tivesse upado tudo, não tinha perdido a base, né? Aí tinha o 0W que morre. Meu Deus do céu. Eu alfa, viu? É platina fazendo platinagem, né, bem? Galera, lembrando que hoje não vai ter live, tá, tropa? Hoje é sexta-feira, né, bem? O alfa tem que se divertir um pouquinho também, né, tropa? Então, as lives vamos fazer aí de segunda a quinta, tá, galera? Sexta, sábado e domingo a gente fica sem live, tá bom? Aí segunda-feira a gente volta aí com toda a pressão, né, bem? Ó, galera, a minha outra conta aqui. Ela tá invisível. Olha pra vocês verem. É outro bug do last, tropa. Eu tenho que sair do jogo e entrar de novo, ó. Aí, não consegui nem acertar com o telo nele, ó. Essa aqui é a minha outra conta, tropa. Que tá na minha frente, ó. A outra conta consegue ver essa daqui, só que essa daqui não consegue ver a outra conta. Agora vocês imaginam, ó, aqui, ó. Essa é a base que eu queria hidráulica, esse jarvão. Esse platina aqui me matou no início do segundo, com setecentos e poucas peças. Platina safado. Na verdade, eu fui fazer um jarvão aqui e me tranquei, só que eu esqueci de farmar madeira. E aí eu me tranquei e não tinha madeira pra fabricar o gabinete. Aí eu me lasquei. E o platina veio e colocou o gabinete lá de fora e eu poupa a pedra do jarvão. Aqui minhas peças, ó. Sessenta e pouca, ó. Fabi, a platina desgraçada. Tomou a platina safado. E aí, agora perdeu todo o loot dele também, né? Saiu no prejuízo igual. Recuperei meu loot. Olha vocês que estão aí, ideia, galera. Perdi essas setenta e quarenta e seis de peças. O cara nem pra avançar a bancada, nem pra intermediar a bancada, não fez nada. Só farmou e sei lá pra onde ele tá. Deve estar tentando fazer cartão. E deixou uma porta, ó. Três bomba óleo, recuperei meu loot. E mais o loot dele ainda por cima. Acabou, saiu no prejuízo, né? Deixa eu ir pra lá isso daqui. Eu ia deixar pra deixar ele raidar depois, galera. Pra ele pensar que tem loot aqui dentro e ele raidar. Mas eu vou quebrar isso aqui. Senão eu vou colocar a gabinete em uma base, coloco em outra. E aí acabo ficando com o limite de gabinete, né? Então deixa quieto. Vai ter mais uma basezinha aqui. Isso que eu já tinha da liberação, galera. Eu tava indo lá na outra... Perto da Crude Oil ali. Crude Oil, não. Perto da Gaze State. Eu vi uma basezinha lá. Eu ia colocar uma cama lá pra tentar dar o guarda de depth nos caras. Só que era uma base trap, troca. Eu passei por aqui. Eu ia guardar a cama de volta. Passei por aqui e ver essa base. Eu voltei na base pra poder buscar a bomba, né? Nossa, ainda bem que eu não fui mexendo no loot platino. Quase que eu morro, galera. A bomba pegou ele ainda. Eu coloquei a bomba atrás do gabinete. Galera, pra quem não for inscrito no canal, já se inscreve, viu, bem? E deixa o seu like. Lembrando que tem um canal de lives também, galera. Vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então já chega lá se inscrevendo, bem? De segunda a quinta-feira live. Insano do platino, vez que bem. Lembrando que a outra conta lá no outro servidor que a gente tá jogando na live, galera, a base tá de titânio já. Só que tem... Tava entrando em DK, né? Eu tive que farmar cartão agora pra achar um refinador titânio. Graças a Deus consegui achar, né? Aí refinei o titânio. Já tá tudo beleza. Só a porta da frente que eu quebrei e coloquei de volta de steel. Aí eu upei as outras de dentro pra titânio. Deixa eu levar isso aqui rapidinho agora. Levar o destrutinzinho pra base. Cadê? Tem mais nada? Beleza. Os caras falando de hacker no servidor. Bom, tropa, infelizmente realmente tem hacker no servidor, galera. Passaram a localização da base dos hackers. E eu fui lá pra conferir, né, tropa? Pra ver se realmente era hacker mesmo. E sim, galera. Infelizmente era hacker, né? O servidor... O jogo acabou de atualizar recentemente, né, tropa? E já tá lotando de hacker de novo, né? E servidor board, né, tropa? Infelizmente ainda não dá pra jogar, né, galera? Infelizmente tá essa anarquia aí de hacker, né, bem? Vou deixar esse lootzinho aqui, galera, ó. Tô mostrando pra vocês o loot que vai ficar aqui, tá? Eu vou deixar a senha da base 000, tá? Pra quem tiver no servidor vir aqui e pegar, tá bom? Eu vou avisar na rodada de guerra, mas a maioria não acredita, né, tropa? Porque tem muita gente que faz graça, né? Faz zoeira. Fala que tem uma base full loot do outro lado do mapa. Aí passa a localização, né? Só que daí você chega lá e não tem base nenhuma, né? E a pessoa fica lá perdendo tempo, né, tropa? Procurando a base. Então se ninguém pegar, tropa, pra quem tiver aqui no servidor, tá? No servidor do blog. É lembrando que meu nick agora é alfa de novo, viu, Platinha? Então é isso, galera. O vídeo já ficando por aqui. Valeu!